No episódio anterior, o Salah entrou em campo e foi decisivo. Já estreou bem, já deu várias assistências, já fez gol. Só que ele foi decisivo fora de campo também, porque fez toda a mediação para a chegada do nosso novo contratado, uma joia inglesa, Kurt Jones, foi fechado em definitivo com a Roma. Mas hoje a gente tem o final da janela de transferências e já sabemos que deve pintar novidade e o nosso time tá no mercado em busca de reforços. Além disso, a gente tem também mata-mata de Champions, mata-mata de Copa e briga boa de Liga. Tá no aí, então, mais um episódio do Modo Carreira. E antes de mais nada, galera, eu quero avisar você que o canal tá com uma parceria com a Centauro, uma das maiores lojas de produtos esportivos da América Latina. Lá você encontra desde chuteira até tênis, bola, camisa, bermuda, roupa de academia, bicicleta, suplemento e por aí vai. Usando o meu cupom CDB10, tá aparecendo aí, em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro, você ganha 10% de desconto, contando que não tem uma promoção por cima. E detalhe, eu vou deixar na descrição aí, links de produtos que eu separei pra vocês darem uma olhada, alguns deles, inclusive, estão em promoção. E fazendo a tua compra usando esse meu link, você vai tá me ajudando. Então, dá uma conferida, usa o meu cupom se for um produto vendido e entregue por eles e entra pelo meu link aí, que comprando pelo meu link, você vai tá ajudando aqui muito o canal também. Dá uma olhada que a Centauro tem muita coisa massa. Eu recomendo demais. E aí, boleiros, beleza? É o canal dos boleiros na área. Eu sou o Oziel e seja muitíssimo bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pra mais um episódio do Modo Carreira na Roma. Já quero convidar você pra deixar o teu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal vocês são sempre muito bem-vindos, principalmente quem for novo, sejam muito bem-vindos. Quem não é mais tão bem-vindo assim é o Pagano, porque os caras não precisavam nem pagar pra levar ele, cara. Foi emprestado aí seis meses. Só que, brincadeiras à parte, esse moleque tem futuro, tá? Ele vai sair por um ano, aliás, meio ano aí, pro Anzi, e é a primeira negociação que a gente fecha hoje. Eu espero que não seja a única, porque a gente também tá vendo aqui uma possível venda do Soulbacan, e também temos aqui empréstimos de Capasso e de Fábio Alves na agulha, né? Vamos ver se vai chegar a acordo ou venda, né? Na verdade eu queria vender, mas tá difícil. O Cancelo, que tava lesionado, voltou, sentiu. Diz que tá bem, que dá pra ir. Vamos lá, com calma, Cancelo. Já o Bovi aqui, que é um jogador reserva, não teve tanto espaço, tá reclamando. E esse carinha eu acho que já vai já vai de arrasto. Se a gente conseguir vender ele nessa janela, pode ser uma boa, porque a gente já trouxe aí o Kurt Jones pra posição, né? Ele é jovem, também é carinho, então dá pra gente fazer uma grana boa. Lembrando que a gente ainda precisa de mais um reforço, seria um jogador pra atuar na ponta aí pra essa janela ainda. E o que a gente também precisa é não vacilar em casa jogando contra o Sassuolo em mais um jogo de liga. Vamos com força máxima pra tentar garantir os três pontos e voltar a colar de novo no líder. Vem o André. A deixada de bala é perigosa. Salah joga na frente pro Abram, que domina, bate pro gol e o goleiro faz uma defesaça de mão trocada. E agora boa chance nossa, Salah. E não tem zagueiro, hein? É Salah sozinho. Vai levar. Vai vadir. Vem o Salah. Bateu. E ele crava. Alá, Salah, meus amigos. 1x0 com o gol do egípcio. O rei tá cada vez mais à vontade. Mas a chegada deles agora é excelente, cara. A gente deu espaço pela esquerda e eles empatam o jogo com o Drizzi. Mas no segundo tempo, o Pelegrini tem a chance. Rola pro Abraham. Ajeita pro Salah, que bate pro gol. Bateu fraquinho, o goleiro pegou. E o Sassuolo responde e marca. Aí temos problemas. Gol de cabeça. O Sassuolo vira o jogo no estádio olímpico, bicho. E a coisa desandou, porque eles vão ter uma nova chance. Meu Deus, cara. A minha defesa saiu correndo da bola. É uma partida realmente pra se esquecer, mano. A gente perde em casa pro Sassuolo. Talvez tenha sido a derrota mais lamentável aí dessa temporada até então. Mas uma coisa que eu não posso lamentar é que a gente tá recebendo proposta pelo jogador que queríamos vender. Só que nós temos um problema, tá? O ponto é direito, né? O que a gente tava já negociado não tá querendo sair, velho. Então a gente precisa vender aqui o Bov urgentemente. Meio que eu tô desesperado pra vender ele. Então eu não vou poder subir muito essa pedida, não. A gente vai negociar ali próximo do valor de mercado que o nosso assessor sugeriu. R$16,700 não é um valor tão bom, mas também não é ruim, tá? É uma verba bacana. E aí eu vou tentar trazer esse ponto que a gente quer trazer por troca pelo outro jogador que a gente quer negociar. Que é o Solbacan, né? Ele recebeu outra oferta, mas eu não vou nem negociar agora não porque ele tá recusando. Parece que não quer sair muito, não. Mas o primeiro fator pra que essa nossa negociação aí... É, mano. Final de janeiro de transferência é sempre assim, é sempre no drama. O primeiro fator deu certo. A gente consegue vender o Bov que é um jogador bem promissor. Desde o início a gente sabia disso. Só que ele joga numa função, cara. Aqui a gente simplesmente não tem espaço no time, né? E aí com a chegada do Kurt Jones ele praticamente não iria jogar. Essa saída dele pra Atalanta aí foi considerada mediana. Tá, nota 6 ali. Não foi nada de incrível, mas é necessário. A gente acumula 33 milhões de euros em caixa e a estratégia é usar esses 33. Mais esse valor de mercado aqui do Solbacan que gira em torno de 6 milhões, né? Pra fechar a vinda de um novo ponta que joga pelos lados esquerdo e direito. Mas de preferência esquerdo, né? Porque na direita a gente vai trazer de volta que usa Leves, que jogava por lá já por padrão. E aí eu andei olhando vários nomes que vocês sugeriram, tá? Muito obrigado a todo mundo que comentou dicas pra gente trazer pro time. A gente vai tentar achar um que encaixe principalmente na nossa realidade financeira. Eu falo isso principalmente relacionado ao Neymar, né, cara? Não tem condições nenhuma a gente trazer um jogador que tem um salário simplesmente absurdo, exorbitante pros nossos padrões. E com detalhe, né? 33 anos já caindo bastante. O Salah já veio num status parecido, então iria ficar um time muito envelhecido. Ainda mais pra uma posição que o cara não seria um titular absoluto, né? Que a gente reveza aí essa ponta esquerda. Tiveram então dois nomes aqui que me chamaram bastante a atenção, tá? O primeiro deles é o do Nicolas Gonzalez, jogador aqui da Fiorentina. O segundo deles, Igor Paixão, brasileiro aí, jogador do Feyenoord. E esses dois jogadores, eu acho que os dois casam muito bem aqui. O primeiro que vai ser abordado é o Gonzalez, que é um que eu acho mais improvável, tá? Ele é bem mais caro. joga já no futebol italiano, ele já tá até mais adaptado, atua tanto pela direita quanto pela esquerda. E tem características aí de ser um jogador bastante habilidoso, com certeza iria ser muito útil pra gente. Eu vou tá mandando 30 milhões, uma pequena cláusula e o jogador. Pra ver se a gente consegue convencer eles. Só que aí eles já quebraram completamente porque eles tão querendo outros jogadores, não aceitam lá o Solar Broken, né? Então já moiou, já moiou. Só pra dizer que eu fiz a proposta, eu vou mandar aqui uma oferta só em dinheiro, mas eles realmente não vão querer, não. A segunda opção, como eu já citei, né, cara? É a do paixão, meus amigos. Será que o time vai ficar mais apaixonado? Pode pintar mais um Brazuca aí na Roma, que é um time, mais uma vez eu lembro, que sempre conta com muitos brasileiros aí em seus elencos, né? Minha estratégia será bem semelhante, só que ela é um jogador um pouquinho mais barato. A gente manda então 27 milhões, a cláusula e o Soul Backing. O X da questão, eles aceitaram o Soul Backing, mano. E eles aceitaram, hein? Eles aceitaram, o negócio está fechado. Mais uma vez, eu tenho que lembrar que como é uma negociação de final de janela, nós não temos tempo pra barganhar muito. Então existe sim uma chance de a gente estar pagando um pouquinho além do que seria necessário, tá? Mesmo assim, eu acho que vai ficar bem próximo. O valor de mercado dele é avaliado ali perto dos 30 milhões. E aí a gente estaria pagando na faixa de 33, tá? Mais ou menos. Então acho que vai ficar dentro da realidade mesmo. Vem pra ser Rodízio, beleza. Um jogador de 25 anos, então ele tem tudo pra crescer aí dentro do time, né, mano? Vou oferecer um contrato longo de 4 anos. Ele pediu 2. A gente vai no intermediário, então, 3 anos de contrato, sem multa recisória. E, cara, ele pediu números aqui que não são fora da realidade, não. E a gente está com muita grana, né, porque ele saiu mais barato. Então, pra mim, não tem problema nenhum. O negócio está fechado, meus amigos. E nós teremos, sim, uma última contratação pra Roma. E olha só quem diria, desde ali, nossa primeira janela por aqui há quase 2 anos, a gente não vê um Brazuca chegando no clube. E temos mais um agora. Natural de Macapá. Um salve pra galera de Macapá do Amapá. Ih, rapaz. Igor Jesus, que foi formado na base do Curitiba e jogou aí na Europa pelo Faya Norte desde 2022. Foi observado pelos nossos torcedores, nossos sócios, e sugeriram aqui pra diretoria trazer ele pra Roma. Está fechado o negócio, então. Um jogador de 1,68m, baixinho. Mas é brasileiro, né? Então já viu, né? É o baixinho enjoado, é o baixinho ligeiro, é o baixinho de brador pra nossa ponta esquerda. Editor, essa parte aqui tu pode cortar. Não precisa mostrar essa nota não, rapaz. Não precisa mostrar essa nota da negociação, eu. Veja quieto. Veja quieto. Chega ao fim, então, essa janela e a gente volta as atenções novamente para os desafios que vêm pela frente agora com mais dois novos contratados pra esse meio de temporada, né? Três, na verdade. Eu esqueci do Salah que veio. E os desafios já começaram com o time misto. A gente joga fora de casa contra o Monza, que é um time que engrossou pro nosso lado no jogo na nossa casa também, né? E aí eu não preciso nem dizer que a gente tem que ganhar pra recuperar os pontos que nós perdemos nos nossos domínios. A gente vai com o time misto porque logo depois tem Copa. Então, vamos ver se a galera vai dar conta do recado. Seguimos. Tem um bate-rebate aqui. Fica com o Pelegrini, põe no chão. Christian Totti na frente. Abraham puxou. Protegeu. Cristante, Totti, Abraham. Gira pra cima da marcação. O golaço. Manual de centro avança, meus amigos. Gustavo e Abraham abrem o placar pra Roma num giro espetacular pra cima do marcador. Escanteio pra nós. Na bola, o Pelegrini. Com veneno. Ai, caramba, velho. Passou por todo mundo. Olha a defesa batendo cabeça. Boa chegada. O tapa vem de primeira pro Jimenez, que gira, bate, tem sobra, pega o goleiro, tem sobra, pega o zagueiro. Meu Deus do céu. Será que agora vai? Jimenez deixou pro Abraham pra chegar batendo. e ele chega fazendo. Gol com a dupla, hein? A dupla do mexicano com o Abraham voltando das caras aí. E a gente faz 2x0 no segundo tempo. Já não era sem tempo, né? A gente tava bem melhor no jogo. Vamos nessa. Três pontos na conta, hein? O time fez o que precisava. Nós vencemos muito bem o Monza jogando fora de casa. Show uma fase, né? Voltando pro páreo. E agora, meus amigos, olha quem tá do outro lado. Sim, é isso mesmo. De frente com o Ace para o início de uma sequência de decisões que nós teremos pela frente. começando aqui em jogo de mata-mata de Copa enfrentando o Napoli. Partida única, jogo em casa. Pra cima deles, a gente tem aí a chance de chegar até as semifinais da Copa passando por um time muito qualificado. Vamos com tudo que a gente tem de melhor, tá? Fuação máxima. Sérgio Roberto na ala do Napoli aqui. Vara diz que ele ia... Hum, essa bola não podia ter passado. A gente tenta fechar e o Bento salva. A chegada deles para o chute Lobótica faz o gol, cara. 1x0 para o Napoli. Sempre um osso duro de ruer. A gente vai ter que buscar uma virada agora. Chama. Vai Salah. Pegou o Salah. Bateu. Merê pega a bola. Nossa, olha a pressa é pada que os malucos iam fazendo, mano. Olha isso. Cruzamento. Pode sair. Gol nosso ainda na jogada. E saiu. Muitíssimo obrigado ao Napoli aí pelo presentar. Suencapié faz de cabeça e a gente empata o jogo. Nossa, mas que os top 10 escanteios mais ridículos da história, hein, mano. Tocou forte demais para o goleiro desembananou e aí na cobrança o Dybala botou para viajar e o Incapié mesmo empurrado ali, né, conseguiu desviar e fazer um belo gol de cabeça, cara. Subiu bem. Acelera o time deles ali. Vou ter que fechar, mano. O problema é que quem teve que fechar no fim das contas foi o Bento. A gente conseguiu diminuir ali mas o Kivara chutou. Vamos mexer e a gente vai por o time para cima. Baldanzi entra de meia. Salah joga na ponta direita agora sem ala, tá? E aí eles chegam indicar vai bem bota essa bola no chão. Esse jogo aqui é certeza que ele vai ser decidido em quem errar menos porque os dois times ó o Baldanzi. Vamos ver se ele vai fazer diferença. Bela bola, Baldanzi. Bela bola. A bola chega. É para o Abraham. Tocou por cima. O zagueiro tirou, mano. Meu Deus, cara. Foi recurso, tá? Foi recurso. A bola ia sair muito em cima na dividida e tirou bem. Deu azar. Fim de tempo regulamentar, cara. A gente não dá para dizer que a gente mereceu vencer, não. O jogo foi muito de igual para igual. Mas a gente teve uma chance boa, né? Ó, o time deles erra. Prorrogação. Os caras já estão mais cansados. Vão errar mais. De bala limpou. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. O palo de bala ganhou na velocidade. Botou na frente. De bala é para fazer. É para fazer. Mere. Tem sobra. Zaga tira. Vai, Baldanzi. Está descansado. Isso. Tem que chegar na frente. Isso aí. Isso aí. Bola vem. Pressiona, time. Vai. Meu Deus. Meu Deus. Ganhou. Ganhou. Salah. Cansou, né, mano? Não sei lá. Cansou. Mas a gente recuperou. Vai de bala. Vai de bala. De bala. Ídolo. Na primeira temporada teve um certo momento que eu me empolguei e mandei essa. E aí eu fiquei na dúvida. Mas já pode chamar? Não podia. Agora pode, pô. É completamente ídolo da Roma. Paulo de bala. O camisa é 10. Decide de novo na prorrogação dessa vez. No engodo ali. Foi na vontade. Na raça, né, cara? Todo mundo brigando, se batendo, tentando ganhar a jogada. E ela sobra pro de bala. E ele não perdoa. Faz o gol 2x1 na prorroga. Agora é segurar, né, velho? Tem mais de um tempo ainda de prorrogação. A gente, inclusive, desmeche o que tinha mexido. Colocando um time bem mais defensivo com o Cristante em campo. E detalhe, né? Estreia do homem, né? Vem aí. Igor Paixão. A gente vai improvisar na ala direita o Kurt Jones. Agora aguenta coração porque lá vem eles. O Baldanzi perturba. O Cristante cola. O Indica tira. O André entrega. O chute sai. Pegou o Bento. Tem falta, mano. Meu Deus. É uma partida bem desastrosa do André, tá? Tenho que falar pra vocês. Não faz um bom jogo, não. E aí vai dar essa chance pra eles. Vai fazer essa jogadinha desgraçada. O Zinhém bateu. Kurt Jones se mete no meio. É no drama, meu amigo. Ó o Kurt Jones. Boa. Bola do Kurt Jones pro Paixão. Sai jogando com o Jimenez. Abre bem o jogo. Aqui a gente ganhou já, hein? Aqui já deu tempo. Vamos tentar esse golzinho aqui pra sacramentar. O cruzamento sai. Vai, Paixão. Mas eu tô falando com a namorada, né? O cruzamento saiu. E acaba o jogo. Caraca, velho. Que jogo, hein? Que jogo. Que drama. A gente passa, mas foi daquele jeito, hein? Foi daquele jeito. A Roma de De Rossi consegue mais uma classificação agora pras semifinais da Copa da Itália, que é o título que a gente não ganhou aí. Tá nacional ainda, né? Vamos ver se esse ano vem. E um fator que eu queria destacar desse jogo é que é muito interessante ver que a gente tirou os jogadores que mudaram o jogo do banco, né? O de bala da entrevista foi o melhor em campo, mas eu tenho que destacar principalmente o Baldanzi, que não é mais um titular absoluto, mas segue sendo muito bom quando joga. Nossa semifinal será contra a Fiorentina, tá? A gente tem ali do outro lado Milan e Torino. Foram eliminados, então, nessa fase. A Internacional e a Juventus. Times favoritos. E a Atalanta também. Mas nossa vida não tá nada fácil porque a gente tá com muitos jogos um em cima do outro e é esse time que eu vou mandar a campo no próximo jogo de liga. E aí a gente tem dois lados da moeda. Primeiro, é um jogo muito complicado. A gente joga fora de casa contra a Inter de Milão, né? Por mais que a gente tenha conseguido fazer algo épico contra eles na temporada passada jogando aí. Segundo, lado bom, a gente pôde ver na última partida que os jogadores que vêm do banco estão dando conta, né? Então, a gente mexeu aí no time, é um time misto, mas os melhores reservas, digamos assim, estão disponíveis e vão jogar. Vamos ver como é que a gente vai sair. Vem aí um dos grandes jogos da temporada italiana. Pelegrini gira, Baldanzi em campo, hein? E ele com a bola, toca na frente de bala, tirou da marcação do bastone, bateu e fez. É isso aí, cara. Contra a Inter tem que ser assim. Pensa rápido, decide mais rápido ainda e a gente faz um a zero numa boa jogada de Baldanzi, mais uma assistência do garoto. Quando entra, ele é decisivo e de bala fede a gol decisivo também, né? Dumfries limpou bem a marcação, coloca na frente, vai para o cruzamento o ala, o toque, tira o goleiro, meu Deus, salvou. Quem é isso? É o Lukaku? Não, vou fanar, mano. Pensei que o Lukaku tinha voltado, mas quem voltou foi o Goretz, que é para chutar no nosso gol aí, cara. Empata o jogo a Inter, um a um aqui no San Siro. Vamos lá. Vem com ela o Baldanzi, vai abrindo aqui o jogo. Consegue bom passe, Spinazzola, Ebran, fez a parede, Cristante, Pelegrini, Baldanzi flutuando, recebe essa bola agora mais na direita. Ebran lança, cancela com ela, sabe o que faz com a bola, Cristante, a bola é excelente, o goleiro não sai, cara. Eu fui seco achando que ele ia fechar, agora o garoto tirei. Spinazzola na frente, Pelegrini, vamos Ebran, capricha, isso, na medida de balinha, dominou, foguete, pega só, na bola parada do homem, de bala, ele está caprichando. Vem de primeira, isso, isso, dá no gol, Cristante, bateu, desvia no Barelha, quase, se desvia mais na pontinha, sai da marcação, Danfres, Hendrik, bateu o Bento, é o duelo brasileiro, cara, e não é a primeira vez que isso acontece, né, o Bento está fechando bem. Vem o Hendrik de novo, Spinazzola, consegue afastar, mas a gente não consegue ficar com a bola, mano. Ela já volta para o Hendrik de novo, Bento e Spalma. Cristante gira, olha o Totti sozinho, bolão do Totti, cancelo, consegue o cruzamento, é falta nele. Falta perigosa, a gente está na reta final, conseguimos ali uma válvula de escape. E o Dybala, que já estava para sair, pega essa bola. Quem sabe na bola parada, Paulo Dybala, na cobrança de falta, ele olhou, partiu, bateu! Nossa, velho goleiro foi buscar, mano, que defesa do sono. E assim, acaba o jogo, um a um, foi no detalhe, né, para os dois times, mas um empate justo, não tem como reclamar não, mano, e é um jogo gigante, né, um pontinho. O problema é que, o Milan venceu fora, e já abre uma pontuação considerável, são seis pontos na nossa frente, aí no campeonato. A ladeira fica um pouco maior, porque agora a gente enfrenta o Cagli, ali na nossa casa, com um time completamente reserva, já que nós teremos Liga dos Campeões, no meio de semana, então vamos lá. A primeira chance é nossa, olha só que bola para o mexicano, colocou na frente, limpou o goleiro, meu Deus, ele errou. Como me erra, mano. Pênalti para o Cagli, e a batida, e o gol. 1 a 0, eles abrem o placar ainda no primeiro tempo. Jimenez, mano a mano, ganhou, o mais difícil ele faz, será? Adivinha, adivinha, o mais difícil ele fez, empata o jogo a Roma, com o mexicano Jimenez, deixando tudo igual no início da segunda etapa, para a gente ainda ter aí condições de buscar, né? Lançamento que vem agora do Spinazola, para o Jimenez, ele domina, chuta e faz. É aquela, mano, quando o centroavante é bom, ele pode até perder uma chance clara, mas vai surgir mais uma ou duas, e dessa vez ele conseguiu cravar as duas que surgiram, e a gente vira o jogo em casa no Estádio Olímpico, grande virada, 2 a 1. Fim de jogo, com mais drama do que o que precisava, mas o time reserva da gente conseguiu uma grande vitória, 2 a 1, 3 pontos na bagagem. E depois dos reservas mostrarem seus valores, agora a gente tem os titulares precisando fazer as suas partes, porque a gente tem aí, oitavas de Champions, meus amigos, jogo da ida, primeiro mata-mata da gente nessa Liga dos Campeões, e a gente enfrenta fora de casa, o Red Bull Ipes, e será o nosso adversário nessa primeira parte. Então é isso, vamos jogar com tudo, fazer a nossa parte aqui para sair com um bom resultado. Chegada deles ali na entrada da área, com o Xavi Simons, tem que fechar ele, e a gente consegue se safar, mas a nossa marcação falha novamente. Boa recuperação do Dybala, a bola é boa para o Pelegrini, sai no meio dos dois zagueiros, coloca na frente, o goleiro sai, ele dá um carrinho na bola, e faz um gol na raça. Champions League é isso, meus amigos, Pelegrini na raça, abre o placar para a Roma, na Alemanha, com uma baita assistência do melhor jogador do mundo, ele ganha dos dois zagueiros, e consegue tocar de carrinho para o fundo do gol. André com ela, arrumou o Abraham, na ultrapassagem do Pelegrini, eles estão deixando o Pelegrini jogar, botou na frente, bateu o gulace, agora fez a defesa. E é isso, a gente segura o jogo, colocamos um time mais marcador, mais veloz, aí no segundo tempo, deu para segurar bem, a gente leva para a Roma, uma vitória por 1x0, que nos dá a vantagem de um empate, no jogo da volta, grande resultado, valeu a pena, uma semana muito boa para o time, e essa semana pode ficar melhor, ou pode ser estragada agora, porque a gente vai para um daqueles jogos, que define campeonato, enfrentamos agora o Milan, em Milão, vamos lá, porque se a gente vencer, a gente está mais vivo do que nunca, se a gente perder, a gente fica muito longe de uma disputa de título, vem contra-ataque, Casdorpe com a bola, não é bem o ideal, contra-ataque, a bola cai no pé do Casdorpe, começa mais aqui com o Baldanz, esse sim sabe o que fazer, Pelegrini, abriu, tem gente na área, porque não, o cruzamento saiu, o Dybala fuçou, ave mano, o Dybala não pegou bem né velho, podia ser gol ali do Dybala cara, se ele fosse bem, Baldanzi, e aí Bruno, passa Baldanzi, Dybala para a direita não dá, para a direita não dá, vem aqui Pelegrini, para o Baldanzi, solta o pé Baldanzi, tenta, valeu, 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 o time está girando muito, mas o Milan está muito bem fechado, consegue sair o time, vamos, o Anhelinho, o que que faz, chama aqui o Dybala, a deixada é boa, para o Baldanzi, acelera o nosso garoto, e vai de área Baldanzi, a jogadaça do Baldanzi, defesaça do Mainan, isso aí velho, conseguimos escapar bem, cresce no jogo, a Roma, a gente tem que aproveitar o momento, o cruzamento vem, Capier para fora, no finzinho do primeiro tempo, Kasdor, na ponta Abram, fez o giro, grande jogada, para fazer, Mainan pega, e a gente já está melhor no jogo, vem de novo, cruzamento, buscou, o Abram, como nos velhos tempos, ele faz o gol de cabeça, e a gente abre o placar, vive uma temporada, um tanto irregular o Abram, mas segue sendo um dos principais nomes, do nosso setor ofensivo, subiu demais, olha essa altura que ele pegou, para a cabeça dessa bola, impressionante, que golaço hein cara, que golaço, vamos lá, cancelada a jogada, do meu mano de churco, cancela em campo, jogando pela esquerda, polivalente, joga dos dois lados, só que aí a gente afastou mal, para caramba, sobrou, defesaça, Bento, vai o André, ah, domina a bola mano, e ele deu mole, ele deu mole, ele deu mole na frente do homem, lá vem Abram, vai sair na cara do gol, também Abram bateu, é gol, da Roma, você não pode vacilar, na frente dele cara, o Tomori provou do veneno, embananou com a bola, o Abram ligadaço, tirou, botou na frente, não perdoou, está lá dentro, a gente faz o segundo, e mais uma vez, calamos o San Siro, assim como na temporada passada, boa, vai Abram, capricha, que bola meu garoto, que bola, olha que canalha, meu amigo, meu Deus, não, mas ele estava impedido, não é possível, eu acho que ele estava impedido, é cara, eu vou, eu vou olhar mano, não, é possível que esse jogador estava valendo, ele terminou o jogo cara, estava impedido né, estava impedido, a perna esquerda dele está à frente do zagueiro, o que eu quero saber meus amigos, é que a gente vence, e não vai ter Milan disparando na frente não, viu, ele não vai não, colamos de novo, tem briga por título sim, dessa forma a gente fecha o vídeo de hoje, com a Roma na vice liderança, com 62 pontos, e aparentemente, vão ser os dois que vão brigar né, no próximo episódio a gente vai ter vários times de peso, onde nós iremos enfrentar aqui na liga, como Atalanta, Napoli, teremos semifinal de copa também, contra a Fiorentina, e claro, o segmento da liga dos campeões, com o jogo da volta aqui, contra o Lyps, então, o bicho vai pegar, e as decisões estão apenas começando, conto com o apoio de vocês, então, não esquece de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, para você receber as notificações, um grande abraço para cada um meus amigos, lembrando, o link na descrição da Centauro, se você quiser comprar qualquer produto vendido, e entregue por ele, uma das maiores lojas de produtos esportivos, da América Latina, usando o cupom aqui do canal, CDB10, você tem 10% de desconto, e ainda ajuda o canal, CDB10, só usar na hora da compra lá, beleza? Link de promoções na descrição também, um beijo, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, e fui! e fui! E aí